Olá, tudo bom? Hoje nós estamos aqui num novo estúdio, mais com defeitos relacionados a questões naturais. Nós vamos falar hoje, é a nossa quarta aula, e nós vamos falar hoje do RedMade da Arte Conceitual. Nós estamos na segunda parte do segundo capítulo. Então, eu gostaria de começar retomando o que a gente falou na aula passada, no seguinte sentido. Olha, não se trata de marcar aqui nenhum ponto do final da história da arte. Não é isso que se trata aqui de definir a arte dos anos 60, a arte que o Danto descreve, nesse sentido. Trata-se mais da obra de consulte, de uma obra singular, que desloca as expectativas de significações de uma forma muito específica. Então, ela cria RedMades, que nós vamos ver hoje para onde isso vai desembocar, e transporta seus espectadores para uma situação de estranheza, no qual o conceito se torna visível, e a aparência visível dele se remete à otatologia do conceito, das ideias. Isso gera um determinado deslocamento das significações, gerando, então, essa estranheza das próprias coisas mais elementares ou lexicais. A gente sabe que a ideia de elementaridade é uma ideia de vanguarda, é uma ideia da Bauhaus, é uma ideia do construtivismo, é uma ideia da arte racional, da arquitetura racional, dos módulos pré-estabelecidos para a constituição de um objeto estético. Então, vamos lá. Essa estranheza e essa proximidade que cria, sempre nessa ideia da proximidade e da estranheza que a obra de arte nos propõe, ela é, no caso do Cossute, inédita, pois os conceitos, também em perspectiva da corporeidade material, se distanciam e se reencontram nessa tautologia dialógica, que se realiza de um modo diferente daquele que utilizamos no uso comum, no cotidiano, novamente, é o que baseia a ideia de RedMade, quando nos tratamos através, ou quando nos tratamos através também do dicionário. Não é aquilo que vemos na hora que estamos diante do dicionário, o dicionário não é uma arte conceitual. Então, assim, pode ser, então, correto afirmar que o conceito de arte conceitual não se opõe tanto contra a dimensão da aparência sensível. Não é essa a questão, como frequentemente se acredita. Mas este conceito, ou seja, contra o esteticismo, ou contra, não é essa a primeira batalha. Mas este conceito é muito mais o modo pelo qual a forma incorpora a ideia do conceito. Como a ideia do conceito é incorporada, é encarnada em determinadas formas, ou determinados modos da aparência sensível, que caracterizam-se com significações decisivas para a experiência artística desses, que nos transportam para uma reflexividade multicategorial, de coisas muitas vezes desconexas, mas ao mesmo tempo pensadas, diante de uma obra de arte. Bom, basicamente, a ideia do conceito é encarnada com significações decisivas para a experiência artística deste, o que leva Kossuth a defender suas obras como parte de um programa. Então, Kossuth, as obras dele são defendidas por ele mesmo como parte de um programa, de um programa conceitual de arte, que dita sempre singular, específica. Bom, as obras que Kossuth considera pura arte conceitual, e assim ele faz uma espécie de curadoria da arte conceitual, ele vai citar alguns artistas que ele considera pura arte conceitual, e aí nós vamos ver outros artistas que são, diríamos assim, fazem parte do movimento que foi iniciado com o Kossuth, de arte conceitual, mas que não se encaixam na ideia de arte conceitual para o Kossuth, ou de pura arte conceitual. No sentido que elas colocam as regras, que essas artes conceituais colocam as regras de acordo com as quais elas funcionam. Elas se explicitam, elas se auto-explicitam, elas se auto-se explicam. Esse é o fenômeno tautológico que ocorre na obra de arte. E as se tornam transparentes no momento em que elas são expostas em execução. Ou seja, no momento em que o observador entra em contato com elas. Bom, assim, Kossuth considera, por exemplo, as data images, ou data imagens, que são as imagens do Oncavara, um artista conceitual. E nós vamos, então, dar uma olhada aqui no vídeo, o que ocorre. Então, é o seguinte, Aí está, né, uma obra de Oncavara, feita em 1966, obra realizada no contexto das séries, também iniciadas em 1966, e chamadas Today Series, que não mostram nada mais que a data do dia na qual a imagem surgiu, e também registra, de acordo com cada convenção para datação no país, em que a imagem foi pintada, e normalmente encontram aplicação. Ou seja, onde são expostas, onde entram em efetividade. Na Today Series, série de hoje, The Date, bom, a data, né, na qual a pintura é feita, né, sempre é completada, né, no dia em que ela começou. Então, ele faz aquela pintura naquela data que está marcada ali, né, e escreve, né, no centro, e é escreve no centro de cada pintura, né, de cada obra, né, e as coloca sozinhas, né, nessa obra. Este é um trabalho classificado apenas por uma série de números diferenciados, simplesmente, né, através de formas, né, que são diferenciados, simplesmente, através de formas e cores, né, as datas e a linguagem do país na qual ela é feita, também entra, né, como já disse, entra em jogo, né. Então, vocês observem aí, né, qual é o princípio da obra conceitual de Oncavara, né, que vai estar relacionada com a temporalidade, né. A originalidade de cada obra, né, é essa pequena diferença, né, que ela faz com um e com o outro, né, e torna-se, tornando-se uma possibilidade, né, para a confrontação, né, que os eventos, os acontecimentos diários, né, do mundo, né, se relacionam, então, dessa forma efusiva, né, factual, né, e ao mesmo tempo singular e criando uma certa temporalidade, que gerando uma espécie de infinito randômico, né. Bom, desde os significados, né, os significados, então, não estão aí pré-determinados. Você vai ter... a tua subjetividade vai, ou a aparência do observador vai entrar em muitos aspectos, né, subjetivos, né, não existe aí uma ideia de entender qual é a data, o que aconteceu nessa data, ou um fator especulativo, até tem, né, até tem, mas isso é, depende, depende da corrente de ideias e de pensamentos que vão passar pelo observador, né, pela subjetividade do observador, né. O trabalho, né, a obra real, né, dessas peças, né, se colocam, então, no encontro, né, do mundo deste observador, né, e expostas no mundo. A visão, né, que isso oferece, nos oferece, é o momento da história do mundo, né, muitas vezes, ele coloca uma coisa, né, Vietnam e uma data, né, às vezes ele entra com palavras, né, às vezes conceitos ocorrem, né, então, é, ora, ele chama, então, o nosso pensamento para uma determinada cotidianeidade, né, que está relacionada à duração da guerra do Vietnã, né, em, vamos ver, né, aqui está, aí está, né, 1965, né, eles nos chamam, então, a atenção dessa cotidianeidade, desse conflito, né, uma coisa bem interessante, né, Então, é o que ele cria na hora que ele coloca essa obra, né, é uma relação entre o que não é aparente com o que é aparente, né, ou seja, é uma mera data repetida numa determinada série, né, que vai gerando determinadas correntes de pensamento, né, que vai interferindo, inclusive, na própria temporalidade, cotemporalidade, né, autogenerativa dessa obra, e aí, é aí que consiste, então, a vitalidade dessa obra, né, que ela, então, pode ser repetida, né, dessa forma, né, como uma, ela não é simplesmente um ponto no calendário, né, como o próprio Oncavara diz, mas ela é o encontro, né, desse ponto, né, com o indivíduo e as coisas, né, e sendo essa riqueza de introduzir em si uma cronologia, né, uma temporalidade existencial, né, fazendo isso, isso faz isso, então, é viver, de forma que, de forma que, é, Oncavara se coloca aí numa, numa ideia de obra de arte que é fora, né, que tá fora da, da, aqui já é Hannah Dabowin, né, mas, é, continuando aí, que tá fora da, é, museificação, museificação, né, ou, mumificação da obra de arte, então, não há a ideia de completude, né, a completude se dá no próprio momento de contato com aquela especificidade, especificidade, com aquela singularidade, né, bom, é, por a arte conceitual, né, é, que, que ao mesmo tempo, continuando no Oncavara, que ao mesmo tempo, né, é uma ruptura da continuidade do tempo, ainda que uma série, ainda que uma serialização, esse tempo é descontínuo, né, não é que ele para, não é que ele interrompe, não é que ele é finito, ele simplesmente, descontínuo, porque não segue um determinado calendário, né, não é um ponto, não tá na lógica matemática do calendário gregoriano, né, ela tá numa lógica, é, outra, né, que penetra, é, existencialidades, é, do criador, do Oncavara, com o observador, com o espaço que é exposto, com as condições, é, genéricas do contexto, né, é, bom, também seria considerada como pura arte conceitual, segundo o elogio do nosso crítico, né, sempre estamos falando aqui do que que o Kossuth, né, mais ou menos, é, acredita como pura obra conceitual, conceitual, né, é o trabalho manuscrito de Rane da Boven, que é, com uma série de números, né, que ela chama de construções, né, que foi feito em 1967, né, que eu pude ver na documenta, na décima segunda documenta, né, ou décima segunda, se não me engano, bom, e depois, são colunas enormes, né, com esses escritos, com esses palimpsestos, sei lá, né, com, é, é, contas, numéricas, ou adições, ou multiplicações, né, e que expressam uma série de cifras, né, referente, novamente, ao calendário gregoriano, né, em dias, meses, e anos. Nos dois trabalhos, né, do Oncavara e tanto na Rane da Boven, é, nos dois trabalhos, está colocada, claramente, a metáfora, de uma representação, do tempo, através, de um meio, que não está baseado, no tempo, mas no signo, de um calendário, generativo, né, então, está aí, elas mostram, cada uma, ao seu modo, e com aparências formais, muito diferentes, espaços semânticos, muito específicos, da transmissibilidade, do tempo, Na obra de Oncavara, trata-se, de uma reflexão, da relação, entre, lugar, e tempo. Na obra de da Boven, está, supostamente, colocada, a obsessão, com a qual, a série infinita, de números, a partir da mão, da artista, gera uma diferenciação, entre, percepção, subjetiva, do tempo, e tempo, objetivo, concluso. Um trabalho, é um trabalho, é, né, tem outros trabalhos, né, que eu, é, que eu poderia aqui, também, mostrar, né, essa é, quase uma obsessividade, conceitual, né, da Anne e da Boven, e, está aí, né, são, no determinado sentido, são coisas muito parecidas com, com o racionalismo, da Segunda Guerra Mundial, da pós-segunda Guerra Mundial, né, da escola de URM, da arte concreta brasileira, né, mas aqui, está por trás, é, um passo, é, uma coisa que vai mais além, é, eles não estão apegados, à matemática, né, eles não acreditam que a linguagem matemática, seja, né, a fonte de inspiração, a racionalidade, né, da matemática, desde o Renascimento, antes do Renascimento dos Gregos, etc., né, seja a base para a racionalidade da arte, mas sim, o conceito, e isso, eles, eles, definem essa espécie, né, é, verbal, essa espécie, é, lexical, né, de coisa e idade, né, que eles vão, através das obras de arte, tentar exprimir, né, e muito relacionado ao tempo, ao espaço, né, essa é a Christine Kozlov, né, ela tem um trabalho chamado, intitulado, né, que é chamado Figurative Work, né, de 1966, 69, né, e isso aqui é um trabalho chamado, é, Teoria da Informação, né, no qual ela, simplesmente, quase que cria uma espécie de robozinho, de ser, né, de ser, coisal, da tecnologia do momento, do lixo que era produzido naquela época mesmo, né, não é, não tem um elan esteticista, cibernético, mas, ao mesmo tempo, tem uma, um aspecto, é, é, muito interessante, alegórico, né, parecendo uma, uma pessoa falante, com, né, um microfone lá em cima, e, ao mesmo tempo, as pessoas, interação com as pessoas, né, que vão ao microfone e gravam determinadas coisas, bom, mas é, é, Figurative Work, né, é feita de uma lista, na qual os espaços temporais de seis meses, podem ser comidos, e que se tornam abertos no horizonte associativo, muito diverso, em cada caso, no entanto, trata-se de trabalhos, e não simplesmente de conceitos, que elas, ao mesmo tempo, conduz, mesmo porque os conceitos, tomam corpo próprio, num modo determinado, e isso vale também, para figura, para, desculpe, para a pura listagem da figurative work, exatamente devido a sua secura, que remonta aos cosmos da arte objetivada, e figurativa, e com ele, o papel do corpo feminino, né, lá no caso, e aqui, né, de um retrato, como tema privilegiado, dessa correspondente tradição, né, bom, a coisa vai além, né, gente, é, os artistas, não, não, estão muito, é, bem, brincando, com essa coisa aí, chamada de arte, conceitual, né, é, e aí, a gente vê, né, a obra de Terry Atkinson, né, e Michael Baldwin, né, que são peças, teóricas, mas vocês veem aí, né, a gráfica, a gráfica é racionalista, né, a tipografia é aquela desenvolvida, é, nos anos 20, pelo funcionalismo, Thelvan Doisburg, né, é, é, ou Nabal House mesmo, e, e ela, e ela traz em si uma ideia, uma ideia que deveria ser uma ideia artística, mas que não tem uma aparência sensível, ou não teria, será que não? Bom, vou dar uma olhada. Esses dois artistas, o Atkinson e o Baldwin, eles são membros do grupo Art and Language, né, Art e Linguagem, que posteriormente, e posteriormente, eles tornaram-se dissidentes da redução do conceito de arte, a intenção do artista, pura, como o Kossuthi promovia, e dizia, o artista como filósofo, quase, né, que eles não compartilham mais. Bom, no entanto, com o primeiro impulso da arte conceitual, ao desacoplar a arte de sua aparência sensível, né, eles fazem parte aí, desse movimento. Todavia, essas obras procuram uma relativização do salto conceitual em relação ao material. O Airshow, de Atkinson e Baldwin, de 1966 e 1967, não escapam, assim, da experiência sensível, né, por quê? Olha, este trabalho constitui-se puramente de uma série de esclarecimentos sobre uma instalação teórica de uma coluna de ar com cerca de uma milha quadrada, né, isso corresponde a mais ou menos 1,6 quilômetros, né, 1,6 quilômetro, metros quadrados, em dimensão vertical e com comprimento não especificado, né, aí está a capa do trabalho, né, trata-se de uma apostila propositiva, né, então, em comprimento não especificado, né, o uso da palavra coluna em relação à matéria, que não precisa referir-se a uma qualidade física para formar algo com certa densidade, faz ressaltar certa materialidade, né, ou seja, é uma ideia, mas é uma ideia estética, tá, aquela do mundo invisível, poeticamente associada a uma multiplicidade de relações, né, como vai dizer o Anaximenes, né, a ecologia, né, provocando, inclusive uma densidade que parecia até então velada, isto é, a qualidade material do ar, que se respira e que preenche o espaço, exatamente através da recusa do objeto escultural, a matéria vem à consciência, com sua densidade, elasticidade, ambiência, nas quais cada forma espacial, instalação, arquitetura e escultura estão aí imersas, né, bom, gente, em relação ao Anaximenes, né, nós vamos falar no final da aula, como sempre, assim como a gente falou no final da aula, na época, na aula do Red Mage, né, do conceito de Red Mage, sobre o Marcelo Duchamp, né, nós vamos falar do Hegel, né, a gente fez uma conclusão sobre o Hegel, hoje a gente vai fazer uma conclusão, então, sobre o que diz mais ou menos algumas frases do Anaximenes, tá ok? Bom, mesmo um trabalho como o E.A. Show estabelece relações com a dimensão da experiência sensível, que no contexto dessa linha de compreensão da estética, nunca é estranha ao processo cognitivo, mas sim uma implicação necessária deste próprio processo, o invisível torna-se, em outras palavras, objeto da aparência, seja isto expresso como objeto ou conceito, tautologia lograda pela arte conceitual, devir literário da arte, que neste caso trata mais da imagem lida do que da imagem vista, mas também pensada. O conceito transmite, de fato, uma ideia e se relaciona quase nada com a experiência de um objeto. Ele funde, no entanto, um tipo de liberação da experiência do objeto em direção à experiência da materialidade do invisível. Deste modo, Atkinson expõe-se a caracterização da arte conceitual no sentido da desmaterialização dos objetos de arte, assim como propôs a historiadora da arte Lucy Lippard, que cunhou esse conceito de desmaterialização da obra de arte. Está aí, desmaterialização da obra de arte, mas a obra de arte tornando-se ar, ela se torna novamente um dever poético, ou uma ideia estética, quase que etérea, quase que ideal, mas sempre material. o Anaximenes vai fundamentar o ar como fundamento de todas as coisas, segundo Hegel, porque exatamente, porque o ar tem uma dialética em si, ele é dos elementos, embora ele seja um elemento, ele é um dos elementos o mais invisível possível que continua mantendo a sua materialidade, ou seja, ele faz uma interface, ele faz uma interposição entre a idealidade e a materialidade, então ele contém essas duas coisas em si. É bonito isso. Bom, aí está uma fotografia, talvez uma fotografia dessa coluna, estou brincando, uma coluna do Baldwin e do Artkilsson, mas essa é uma fotografia de documentação do trabalho em conjunto desses artistas, que capta essas nuances da racionalidade dentro de uma determinada aí no caso de uma determinada fotografia. Eu não diria paisagem, porque, ou talvez paisagem, no início da paisagem, porque aí a gente já está quase entrando naquilo que seria a land art, mas isso já induz ou já indica certas condições ou certos fatores para se pensar nisso, para se pensar nessa associação entre arte conceitual e land art. Bom, outra série de obras conceituais, que aí eu acho que Kossuth não considera como pura arte conceitual, mas que certamente se encontra no ambiente dessa, estabelece relações entre o conceito em concreta materialização e a expressão de um cálculo propositivo. isso é tudo generativo, né, gente? Isso é a obra de Solevitt, Solevitt, né, Sol, S-O-L, L-E, Levit, né, W-I-T-T, todo junto, Levit, né, essa é uma obra conceitual, ela é calculada, ela é feita por um engenheiro e ela é levada também para que outras pessoas a façam, a partir do momento que ela já está, né, pré-produzida, ou seja, pré-estabelecida, como que ela vai funcionar, né, mas no entanto, né, o Kossuth não consideraria isso talvez como pura arte conceitual, mas que certamente, né, essas obras se encontram no ambiente desse bojo aí da arte conceitual e que estabelece relações entre o conceito em concreta materialização e a expressão de um cálculo propositivo. Solevitt trata, traça, instruções para a produção de murais para serem feitos por outras pessoas simplesmente, com procedimentos individuais e espaços diferenciados, né, na forma de wall drawings, né, que a gente poderia dizer murais, talvez, mas é um tipo muito particular de pintura de mural, né, Bruce Nauman, né, coloca uma série de cartazes e aqui eu vou falar de outro artista, né, o Bruce Nauman, né, ele vai fazer, esse ainda é o Solevitt, né, vamos ficar aqui um pouco admirando isso, né, porque ele tem, vocês veem como a aparência sensível entra na obra dele, né, ele na verdade é um pintor, né, ele está fazendo, é uma espécie de arte concreta quase, mas, mas que tem em si uma outra, outros aspectos, né, que foge, né, da conceitualidade, para isso a gente precisa ler o Wittgenstein, né, a gramática das cores do Wittgenstein, né, que ele coloca, que ele demonstra como que a linguagem verbal é possante, é potente para a compreensão das cores também, né, então um exercício aí muito bonito, excelente, né, o Bruce Nauman, né, ele vai ser um pouco menos relacionado à forma estética ou aparência sensível da pintura, como o Solewitt, mas, né, ele vai utilizar a performance, né, ele vai ser um ator de performance, ele vai colocar o corpo, né, dentro da participação do espectador, do observador e colocar o corpo, tematizando o corpo e a relação corpo e obra, né, então isso sairia um pouco da ideia de pureza de obra de arte meramente tautológica, meramente não, é potentemente tautológica, fortemente tautológica daquilo que o Kossuth está falando, então o Bruce Nauman coloca uma série de cartazes empilhados e emite instruções, né, para a performance minimalista, tá aí, né, então você tem que pressionar o seu corpo totalmente na parede, ter determinadas condutas, pensar de uma determinada forma, não fixar, não ficar pensando diletantemente em várias coisas, mas concentrando de como que o seu corpo está ali pressionado na parede, né, então são uma série de instruções, né, que pode ser executada por qualquer pessoa num espaço livremente escolhido, é o que a gente chama de body pressure, né, pressão do corpo, pressão corporal, né, de 1974, né, obras de arte são obras de arte abertas, né, nesse sentido, né, elas são generativas, elas são feitas por mais pessoas, né, elas estão numa condição do indeterminável muito alta, né, no sentido da necessidade do trabalho prático do intérprete, né, que a gente está falando, para sua realização e execução no campo de jogo da interpretação, ou seja, a interpretação se dá e a interpretação é aquilo que a obra de arte está movimentando, né, ela se dá sempre numa, num trabalho prático, né, na introdução forte do intérprete como observador, né, de fato, essas obras podem ser comparadas pelo fator instrucional, tanto a do Solevich, né, como a do body pressure do Bruce Nauman, né, como formas artísticas halográficas, e aqui talvez seja importante a gente determinar, né, o que é contemporâneo, no sentido daquilo que o filósofo Nelson Goodman, né, denomina halografia, ou obras de arte halográficas, é, obras de arte, são obras de arte, né, em que o núcleo de informação é preparado, né, como na forma de um roteiro, ou de uma patitura, que de acordo com certas preferências, pode ser reproduzido, isso possibilita que a obra seja atualizada por diferentes intérpretes, ininterruptamente, simultaneamente, a sua identificação, então ocorre aqui que, é, interpretação e identificação ocorrem de maneira simultânea, a música europeia clássica, né, assim, é pra Goodman um paradigma, né, de arte halográfica, ou a ópera, né, a ópera é uma típica arte halográfica, a pintura, né, ao contrário, ela é, então, autográfica, né, então, o que é halográfico e o que é autográfico, porque ela não pode ser reproduzida, a pintura não pode ser reproduzida, né, sem que com isso não seja quebrada a ideia de uma autenticidade, né, outra tarsia mesmo de uma falsificação, né, então, ou seria uma quebra da autenticidade da pintura, ou seria mesmo uma falsificação, né, uma coisa de segundo nível, né, de segundo grau. Levite transporta para os seus wall drawings, né, nas suas pinturas de parede, o princípio da arte halográfica, no campo da autografia, né, a pintura, ele faz pintura, que é uma coisa tipicamente autográfica, ele transporta isso para a halografia, né, Nauman, ao contrário, faz-se valer do teatro social dramático, como princípio característico para a halografia da performance, que tem que passar pela obra dele, né, não é que o nível da performance existe também na pintura do Solevich, mas, né, mas a, é, ela é menor, ela é menor, né, do que a do, a liberdade aí, talvez esteja maior na obra do, do Nauman, né, bom, é, então, Nauman, ao contrário, ele faz-se valer desse social dramático, como princípio característico para a sua halografia, né, uma halografia que é uma halografia da performance, né, ainda que se deva sempre ressalvar o dogma de que muitas performances, performances, né, em sua origem, foram intencionalmente concebidas com o gesto único, que não podia ser repetido, né, então ele está aí já num passo acima, né, a originalidade da performance, o ato, o gesto único da performance, né, começa, então, né, segundo Nauman, né, recebendo essa halografia, né, a ser, então, uma, é, uma coisa que é feita por outras pessoas, que não tem mais originalidade, isso nós estamos falando, então, do Walter Benjamin, né, da reprodutibilidade da obra de arte, da essência da obra de arte na nossa era, né, da qual ainda, pelo contrário, ainda entra, sempre em muita atualidade, né, a gente vai ver que essa ideia da arte conceitual, ela vai ter lá seus limites, ela vai continuar, a arte é conceitual até hoje, mas ela, ela vai receber, né, outras nuances, né, olha, então, conceber, né, o conceito em seu sentido técnico, né, não é o mesmo que interpretar num processo simultaneamente cognitivo e sensível, né, ao fazer a experiência da sua realização, seja no momento da produção ou da recepção. Bom, assim, né, o que acontece é o seguinte, né, a tese radical, é, que está associada ao cossute, né, então, associada ao conceito de arte conceitual, né, isso é, da emancipação da arte, da condição da aparência sensível, né, e sua reprodução ao núcleo de uma ideia é, linguisticamente articulada, né, mostra-se imprecisa, né, ou falsa. É, bom, por quê, né, é, contudo, né, mesmo que seja assim, talvez, né, não relativiza a incisão radical que a arte conceitual opera frente ao discurso modernista, pois ela se desvincula do sistema das artes, né, por quê? Porque ela continua tendo uma determinada aparência sensível e o lugar onde ela chega ao seu ápice da negação da aparência sensível, é, é, isso é o lugar onde o Duchamp também seja, chega ao seu ápice nos, nos headmates mais radicais, né, na fonte, né, ou no mictório ou na, no secador de garrafas, né, posto de cabeça pra baixo, né, mas a arte do Duchamp ela é um conjunto de reflexões, né, assim como é a arte conceitual que, que vai, né, de uma forma ou de outra adquirir pra si, né, determinadas, é, determinados aspectos, né, que estão relacionados ao corpo, ao espaço, ao mundo, à, à atitude política, né, e etc. Então, é, o amplo mundo do conceito, ele deixa de ser, é, tão, é, lógico, linguístico, né, pra ser sociolinguístico, talvez, né, talvez seja uma reflexão aí, é possível, né, então, é, este passo, né, resulta como mostram também alguns trabalhos que suspeitam das pressuposições automáticas de um artista, não do desvio da arte em relação a toda a estética, mas sim de um redirecionamento da arte contra a redução da estética, ao formalismo, ao vocabulário herdado das artes tradicionais e que estão relacionadas ao sistema de malhas, né, às grades, né, rasta-system, né, bom, assim, quanto o programa defendido por Cossute e o grupo Art and Language, Arte e Linguagem, né, de uma arte conceitual altamente analítica e iconofóbica, né, mostra-se que a dimensão sensível da arte conceitual não pode ser simplesmente banida, né, embora essa iconofobia ocorra, né, ela é, ela tem uma determinada historicidade, né, a arte depois retomou a imagem, né, como nós vamos ver a partir da próxima aula, inclusive, né, bom, mostra-se que a dimensão sensível da arte conceitual não pode ser simplesmente banida, né, em benefício de uma cognição livre da observação, então ela não está livre, ela não está desengajada da observação, mesmo uma observação, é, é, imaginária, né, no caso do Artkinson e do Baldwin, né, bom, é, neste contexto, o historiador da arte e curador John Roberts, né, indicou o importante papel da fotografia, né, para essa arte, a gente viu que já no Cossute, ali nas três cadeiras, a fotografia é muito importante, né, então, já no início da formação do universo da arte conceitual, essa, a fotografia já vai estar aí, e está aí numa espécie de, é, encaixada numa, numa doutrina da semiótica, ou da semiologia, né, ou doutrina, é muito forte, mas dentro de uma, de parâmetros, né, muito ligados à interpretação de conteúdo das fotografias, e isso é o que faz a passagem da arte conceitual para o retorno às imagens, né, e esse retorno das imagens vai chegar a um ponto que ela vai, é, retomar a pintura, no início dos anos 80, né, nas transvanguardas, na geração dos anos 80, no Brasil, e etc, né, então, bom, o interesse dos artistas conceituais pela fotografia, né, esclarece certamente o aspecto de sua situação ambivalente em relação ao sistema da arte. O debate histórico testemunha as dificuldades da nova tecnologia da imagem em se relacionar com as artes tradicionais da imagem. Resulta como mostram também alguns trabalhos que suspeitam das pressuposições automáticas de um artista, não do desvio da arte em relação a toda a estética, mas sim de um redirecionamento da arte contra a redução da estética, ao formalismo, ao vocabulário herdado das artes tradicionais e que estão relacionadas ao sistema de malhas, né, às grades, né, rasta-system, né, bom, assim, quanto o programa defendido por Kossuth e o grupo Art and Language, Arte e Linguagem, né, de uma arte conceitual altamente analítica e iconofóbica, né, mostra-se que a dimensão sensível da arte conceitual não pode ser simplesmente banida, né, embora essa iconofobia ocorra, né, ela é, ela tem uma determinada historicidade, né, a arte depois retomou a imagem, né, como nós vamos ver a partir da próxima aula, inclusive, né, bom, mostra-se que a dimensão sensível da arte conceitual não pode ser simplesmente banida, né, em benefício de uma cognição livre da observação, então ela não está livre, ela não está desengajada da observação, mesmo uma observação, é, é, imaginária, né, no caso do Artkinson e do Baldwin, né, bom, é, neste contexto, o historiador da arte e curador John Roberts, né, indicou o importante papel da fotografia, né, para essa arte, a gente viu que já no Kossuth, ali nas três cadeiras, essa fotografia é muito importante, né, então, já no início da formação do universo da arte conceitual, essa fotografia já vai estar aí, e está aí numa espécie de, é, encaixada numa, numa doutrina da semiótica, ou da semiologia, né, ou doutrina é muito forte, mas dentro de uma, de parâmetros, né, muito ligados à interpretação de conteúdo das fotografias, e isso é o que faz a passagem da arte conceitual para o retorno às imagens, né, e esse retorno das imagens vai chegar a um ponto que ela vai, é, retomar a pintura, no início dos anos 80, né, nas transvanguardas, na geração dos anos 80, no Brasil, e etc, né, então, bom, o interesse dos artistas conceituais pela fotografia, né, esclarece certamente o aspecto de sua situação ambivalente em relação ao sistema da arte. O debate histórico testemunha as dificuldades da nova tecnologia da imagem em se relacionar com as artes tradicionais da imagem. Assim, mostram-se rapidamente insatisfatórios, né, os esforços de aproximação da fotografia junto à arte, né, da pintura e do desenho, pois a ambição comparativa com a criação das formas convencionais, né, desfocava o potencial específico da fotografia. Assim como indicavam Roland Barthes, né, um importantíssimo pensador, né, sobre a fotografia, e Sigfried Krakauer, né, que escreveu a teoria do filme, né, o Roland Barthes está aí à disposição para vocês, né, em PDF, na internet, né, e o Sigfried Krakauer existe uma versão em espanhol, né, a teoria do filme é muito importante que vocês observem e vocês terem contato com essas obras, ok? Isto é, o de fazer surgir uma realidade muito rica em detalhes, sem que seja filtrada pelo artista, através de sua vontade de forma ou de sua interpretação da realidade. Assim, exatamente, né, tal elogio da fotografia, enquanto não arte, né, corresponderia mais a uma prática artística que consistia, né, que consistiria em colocar em questão tanto a linguagem da imagem artística herdada quanto o papel do acabamento manufatureiro associado a esta, né, então, é mais ou menos isso. Olha, nós precisamos observar, então, aqui, né, a obra do Jeff Wall, né, eu chamo atenção para a obra do Jeff Wall, que nós vamos ver depois dos outros artistas, né, mas eu primeiro coloco aqui para vocês o Jeff Wall, esta compreensão mostra-se no modo de uso, né, que alguns artistas conceituais fizeram da fotografia, e aqui é importante porque aqui nós vamos observar, né, a passagem. É claro que o Jeff Wall é um artista mais recente, né, do que o Bruce Nauman, Douglas Hubler e Robert Berry, que nós vamos ver daqui a pouco, tá ok, né, essa compreensão, é, então, vamos ver a fotografia, né, da forma como os artistas, determinados artistas conceituais, que certamente, né, não estão puros para a consulte, né, considerados, né, como que eles vão trabalhar. Então, eles não optaram por uma renovação da arte social e realista, na forma de um complexo de inferioridade. A fotografia na arte conceitual preserva o look do amadorismo. Trata-se, assim, de demonstrar que o conceito de arte não depende de um acabamento artístico convencional. A arte conceitual age contra a redução da fotografia à sua tendência realística. Assim, por exemplo, os autorretratos como fonte de Nauman, né, ou as alegorias abertas e pouco descritivas de Roberts, né, e com estes aquilo que o artista conceitual Jeff Wall formulou como subjetivação da fotografia, né, isso é uma fotografia completamente organizada, né, artificializada, né, colocada, mas dentro de um determinado caos, né, que a gente acredita que é o acaso, é caótico. Então, ele brinca com essa coisa de montado, né, predisposto, raciocinado, pré-calculado, e o que a própria contemporaneidade consegue com esse racionalismo todo, né, uma fragmentação total, um caos total, uma, é uma, né, por essas lâmpadas estarem colocadas aí, talvez, né, uma ideia de supérfluo, de demais, né, de muita coisa, e vocês veem aí, né, as brincadeiras formais que ele faz, como colocar os panos, né, quadradinhos, né, estampados ali, em verde, vermelho, azul e tal, todos no mesmo lugar, de formas diferentes, dentro, tomando até um estilo meio do, da representação das cortinas de verme, né, do barroco, e etc, e aqui também, né, novamente, o exagero do barroco, o barroco seria isso, né, mas ao mesmo tempo muito racional, dentro dessa, dessa atitude aí, que é pseudo, talvez pseudo social, ou social, né, mas que não deixa de ter também, né, a sua, a sua ação, aí um pouco, é, estética, ética, da forma como essa pessoa vive, né, tal, e etc, né, então, é isso que ele chama da subjetivação da fotografia, ou seja, que nós mesmos, né, entramos nesse universo, e nós mesmos participamos, subjetivamos, assim como, assim como o próprio Jeff Wall, né, que subjetiva, né, ele cria, né, as coisas muito, próprias dele, dentro do que estão, dentro do inconsciente, consciente, da mente dele, né, para executar as suas representações, né, e ele constitui isso legitimamente, sem submetê-la, né, às convenções das artes das imagens, situando-a para além das infrutíferas confrotações entre o realismo e a arte, a reprodução e a criação de formas, a fotografia e a pintura. A posição dos artistas conceituais está exatamente nesse duplo fronte, em oposição aos modernismos de um lado e contra o fotojornalismo de outro, né, então não é nenhum, nem outro, não é nenhum formalismo, né, modernista, e nem, por outro lado, uma descrição da realidade, um futurismo, né, um fotojornalismo descritivo, romântico, né, cômico, né, ou, é, muito etnográfico, né, que por vezes algumas fotos do Sebastião Salgado, né, transmitem, né, a própria ação dos artistas conceituais no campo da fotografia expressam outros aspectos, assim se mostra a fotografia conceitual de Roberts, né, que se propõe o seguinte problema, né, A fotografia é uma tecnologia da imagem, que encontra aplicação na cultura de massa. Por outro lado, a arte não atinge mais a cultura de massa. Não basta defender uma terceira posição entre modernismo e fotojornalismo, na qual se acentue a relação entre reprodução mecânica e expressão, máquina e homem, que já pré-existe na fotografia, já que esta relação também vale para qualquer fotografia comercial. O que se deveria pensar, então, seria o tipo de relação que a arte possui com a cultura visual. E isso nós já estamos entrando, já, no tema da próxima aula, correto? Que já está aí, é, né, vou mostrar aí algumas coisas, né, do Bruce Hubler e do Robert Berry, né, que nós já estamos entrando aí, então, na ideia da cultura visual, né, o mundo é cheio de objetos, né, mais ou menos interessantes, né, eu não faço, eu não quero introduzir a isso nada mais, né, isso é um princípio do minimalismo, quase, né, o artista, ele mexe, ele só opera com as relações pré-existentes, e as explora, né, isso aqui é uma obra que ele fez, em que ele esclarece ali, né, no canto inferior direito, né, ele esclarece ali os princípios de funcionamento dessas obras, né, são algumas prisões, fotografias de prisões, né, medievais, antigas da Europa, né, e prisioneiros dessas prisões colocados ali ao lado, né, ao mesmo tempo ele quer fazer uma relação, né, uma análise entre a fisionomia, a retratística, né, a fotografia pictórica, pintura, a retratação pictórica, né, da pintura destes antigos prisioneiros, né, e as tomadas fotográficas de cantos e posições, né, dessas prisões, né, que os receberam. Então a gente vê, né, algumas coisas sem essas janelinhas, nas fotografias, ou o muro, né, completamente cheio, né, são dois elementos de retórica fotográfica que a gente poderia associar aos chapéus, às, né, às decorações, os ornamentos, né, os penteados, né, dos prisioneiros, né, isso seria uma obra, então, conceitual que está quase já partindo para uma retórica da cultura visual, né, ou essa serialização, né, serialização de vasos, né, essa repetição do mesmo, né, numa certa diferenciação, numa certa, num aspecto formal, né, aí uma brincadeira do tempo, né, com fotos de pessoas, em outras idades, né, acredito que são aí, basicamente, duas pessoas, o retrato do artista, né, que está sempre à esquerda, em 71, né, e como ele vai se transformando em outras coisas, né, de uma maneira um pouco caótica, mostrando a descontinuidade, uma descontinuidade subjetiva do sujeito, né, vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro, e temporal, correto? Então, sempre esse jogo, de que a obra de arte é uma inserção mínima, né, que nos leva para instâncias temporais e espaciais diferentes. Ainda que espaciais, né, cuidado, né, ela é extremamente temporal, ela brinca muito com o tempo, a arte conceitual. Ela, quando vai trabalhar com o espaço, ela tenta evitar, ao máximo, a estetização. Mas a gente não pode deixar aqui de ver a serialização, né, a fotografia, né, a transmutação, a lógica de linguagem dos retratos, né, são todos retratos, e tudo isso faz parte de uma aparência sensível, né. Então, é relativa essa ideia de que a arte conceitual quer destruir ou quer acabar com a aparência sensível. Tá ok? Então, e tá aí, né, o Douglas, o Robert Berry, Douglas Hubler, né, que aí é uma arte mais relacionada à pureza, aquela pureza que o Kossuth busca, né, nas artes. Então, estão aí as relações, correto? É um jogo de imagem, leitura, visão, né, entrar na obra de arte, entender as significações que ela está propondo, né, fazer uma... essa experiência da leitura, né, e da visão, né. Aqui seria o... E aí, novamente, né, não acabado, né, e olha como ele insere isso na ideia da não acabado. Os testes de semiótica, né, da leitura visual das imagens, que, inclusive, a escola de URM, né, a escola da forma, superior da forma de URM, né, onde estudaram Almir Mavignet, Alexandre Vône, os concretistas brasileiros, né, já, ou a mesma poesia concreta, né, já faziam coisas dentro desse sentido, né, muito auxiliados pela teoria do Max Benz, pela semiótica, pelo Charles Peirce, né, pela Charles Morris, pela enciclopédia das ciências, né, onde Charles Morris escrevia e etc, né, então, tá aí. Essa questão tornou-se, notadamente, nos anos de 1970, incontornável, né, quando a imagem, como objeto principal da comunicação visual, e com isso da cultura de massa, tornou-se para as artes apenas algo marginal, né, então, a partir desse fato, tratava-se de reagir, né, a partir dessa exclusão que o consulte promoveu, né, desse purismo, né, que a arte retornou, parece, né, de modo não apenas estético, mas também político. Não por acaso, os artistas John Baltasari, né, e aí nós vamos ver Victor Burgin, Burgin, né, ou John Stesaka, né, deslocam, neste contexto, o interesse da produção de fotografias próprias para manipulação analítica de imagens fotográficas já produzidas, que aqui não são tomados como documentos autênticos, mas, ao contrário, em relação à sua estratégia retórica, aos fundamentos ideológicos sociais e também às condições de sua consumação temática, né, então a gente olha aqui, né, o John Baltasari, né, o Victor, né, são brincadeiras retóricas, né, com formas, né, esse aspecto formal entra dentro de uma foto de propaganda, né, aí uma espécie de pictograma funcionalista, né, esse é o Victor Burgin, né, é menos pop, ou seja, menos anarquista que o Baltasari, né, como a gente acabou de ver, né, e aí o Burgin faz uma espécie de fotografia organizada, né, mas isso dentro de uma ironia muito grande, né, mulher, chave, porta, entra e tal, né, uma espécie de leitura cibernética, né, da reprodução, e assim ele cria pictogramas arbitrários que funcionam para muitas coisas, ele inventa muitas coisas, né, como ele fez o arquivo, e isso brincando, né, muito com a funcionalidade do moderno, com o Mondrian, né, com o funcionalismo da arte concreta, né, com o racionalismo da interposição das formas na pintura, né, o amarelo adquire uma outra, né, uma outra relação, aí uma fotomontagens, né, com fotogramas que se relacionam com uma espécie de surrealismo, né, talvez, Man Ray, né, de avanguarda aí nesse sentido, e, né, sempre um elemento explosivo, técnico, né, metal, e um elemento irracional, o amor, né, o olhar, o mistério, né, pessoas indo e vindo, né, então a posição das pessoas, o que as pessoas representam, e a arquitetura que essa imagem, né, possui, na forma do incêndio do automóvel ali, do prédio, da estação, né, do telhado da estação aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, né, e lá em cima, e por aí vai, né, essa é a fotografia, uma fotografia, é uma montagem muito retórica do Burgin, né, ou esse tipo também de colagem, retirada das revistas, né, what does possession mean to, né, o que significa possessão, né, e aí uma espécie de uma doutora, uma médica, né, que cuida do paciente, e, ao mesmo tempo, o que que é isso, né, ele tirou isso de uma propaganda, ou ele montou, isso é uma montagem, então, é basicamente isso, né, gente, é, a gente, é, observa aqui, que, é, as coisas na arte contemporânea, não estão muito longe umas das outras, e, embora elas sejam, é, tenham aspectos diferenciados, que a gente pode tratar aqui analiticamente, né, elas, é, introduzem nelas todas as coisas muito próximas, a gente vai ver que a natureza, a história, o mundo, o conceito, né, é, é, e a imagem, a imagem, o conceito, a natureza, o mundo, a história, e a instituição do museu, né, todas essas coisas estão muito próximas e vinculadas naquilo que a gente poderia chamar de um conceito de ready-made, que, na verdade, é de uma maneira geral, para poder dar uma compreensão em tudo, dar uma compreensão total, né, isso tudo, é a desvinculação de uma lógica de conteúdo e a aparência sensível, que tem que ser relacional, né, é, fortemente, é, relativa ou representacional, que tem uma relação de representação com o objeto, com a aparência sensível, né, então, é, mas a aparência sensível, ela vai existir, ela vai ter uma, ela vai ser de uma forma aleatória, né, mas muito bem, é, objetivada, muito bem conceitualizada pelos artistas, né, mas ela vai ter essa característica, então, o ready-made que vai estar, mais ou menos, por ser, por ele promover essa desvinculação, né, da aparência sensível e do conteúdo, ele vai ser, de uma forma, um suporte invisível, chão, para toda essa arte que nós vivemos, né, até hoje. É claro que é uma, eu tentei aqui concluir, né, e fui, de certa forma, reducionista, né, e não gostaria de ser, inclusive os próximos capítulos vão introduzir mais coisas, né, mas, é, para que vocês tenham, mais ou menos, uma base, né, mínima, é, teórica, para a interpretação da arte contemporânea. Olha, muito obrigado, desejo a vocês tudo de bom, né, e, com licença, né. Bom, mas antes de encerrarmos a aula, né, vamos citar os fragmentos do Anagra, Anaximenes, né, vocês encontram esses fragmentos pela internet, né, em vários lugares, na coleção Pensadores, né, é, isso é, é, bem, cultural da humanidade, né, então, mas vocês observam o que que a Anaximenes diz, né, como nossa alma, que é a ar, nos governa e sustém, ou seja, a respiração e a inspiração, né, e a alma está relacionada a esse movimento, né, assim também o sopro e o ar abraçam todo o cosmos, né, então, esse é um dos primeiros fragmentos de Anaximenes, né, definindo o ar como princípio de todas as coisas no sentido anímico, né, então, exatamente como a nossa alma, o ar nos mantém juntos, e aí ele vai falar de uma questão social, de uma comunidade, né, de pessoas respirantes, digamos assim, né, inspirantes e expirantes, de uma maneira que o sopro e o ar, né, o sopro é uma função nossa em relação ao ar, o ar é um princípio exterior, né, abraçam o mundo inteiro, e todas as coisas se originam devido ao grau de descondensação ou rarefação do ar, e aí um sentido mais material que ele dá ao ar, no sentido da analogia que ele faz do princípio, da necessidade de ser do princípio, né, a mesma causa também do frio e do calor, e veja como o pensamento, né, metafísico está relacionado com o pensamento, de uma forma ou de outra, de uma física empírica, né, de uma ciência até, né, a variação contetiva de tensão da realidade originária dá origem a todas as coisas, né, e assim, né, nós podemos analisar, né, a própria obra, né, do Baldwin e Atkinson, né, da coluna de ar, né, nós vamos até a relação clássica pré-socrática, né, dita assim, né, de Anaximenes, né, então, isso não deixando esquecer, né, esse anexo ao comentário de Anaximenes que eu estava devendo a vocês.